Música Olá, estamos de volta com o Saber Direito, o curso, o tema Licitações Internacionais, aula específica sobre a habilitação dos licitantes estrangeiros. Nós temos aqui, gostaríamos de agradecer a presença dos nossos alunos, Diego, Letícia, Juan. Os e-mails com perguntas sobre as dúvidas a respeito do tema podem ser encaminhados para saberdireito.just.br, identificar no título do e-mail o curso Licitações Internacionais e a aula específica que é a aula sobre a habilitação dos licitantes na licitação internacional. O professor também, o nome é Jonas Lima, eu sou advogado e professor de Direito Administrativo e a sequência dessa aula complementa a anterior que a gente já tratou do tema de participação das empresas, consorciadas ou isoladamente, a questão das modalidades e agora a questão dos documentos em si da parte de habilitação. Bom, a regra básica das licitações internacionais é que as empresas brasileiras ou estrangeiras, elas não podem ser discriminadas, isso o artigo 3º da lei de licitação prevê, inclusive em aspectos tributários, trabalhistas, cíveis, esses aspectos todos de documentação, eles não podem ter restrição ou diferença em razão da localidade, da sede, do país, da empresa. Então, aspectos de documentos relacionados à parte tributária, trabalhista, fiscal, todos esses, você precisa tratar igualmente as empresas. Agora, o artigo 3º tem esse pressuposto de dar a igualdade, também a questão, essa questão do artigo 3º se compatibiliza com o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que fala da igualdade de tratamento entre os licitantes. Mais especificamente, onde é que surge a diferença entre os licitantes de realidades diferentes, de países diferentes, com legislações diferentes? Isso surge a partir do artigo 32, onde você tem a ressalva, e que as empresas estrangeiras atendem aos requisitos das brasileiras, que elas também atendem, os requisitos, mesmo os requisitos, com documentos equivalentes. Mas a lei tem uma ressalva, na medida do possível, você atende com os documentos equivalentes. Existem documentos que não constam na legislação dos países, então você não terá a possibilidade de atender com aquele documento, ele simplesmente não existe. No decorrer dessa aula, a gente vai simplificar algumas situações. Bom, então o básico é não discriminar e atender com documentos equivalentes, sempre ou tanto quanto possível, ok? Por que o tanto quanto possível? Existem órgãos de regulação similares nos outros países, existem os órgãos que regulam e fiscalizam, inclusive, para a estabilização naqueles países, mas não podem suprir a falta do documento no Brasil. Então, a gente precisa separar os documentos de habilitação, basicamente, em algumas categorias. Os documentos básicos de habilitação jurídica, eles são simples e todos são basicamente iguais. Então, o contrato social, ata de eleição de diretores, estatuto de empresa, todos são basicamente os mesmos documentos. A diferença começa a acontecer na parte, principalmente na parte técnica, na parte trabalhista e na parte fiscal. Nessas outras esferas de habilitação, existem diferenças de legislação e alguns documentos não podem ser considerados equivalentes ou similares aos brasileiros. A questão dos documentos, como eles precisam ser apresentados. Eu vou fazer um roteiro, continuando o que eu já tinha colocado na aula passada. O roteiro precisa ser exatamente a emissão dos órgãos de origem desses papéis. Por exemplo, o equivalente a uma secretaria de fazenda, secretaria de fazenda do estado, do município, da localidade daquela empresa no país dela, submeter esse documento, se for o caso, uma cópia autenticada por um notário público daquele país, equivalente a um cartório daqui, um tabelião. Quando o documento estiver legalizado no cartório, somente depois deve ser submetido a autoridade brasileira consular naquele país, para fazer a chancela do documento de civil para o Brasil. Mas tem uma particularidade, os documentos deles, existem diferenças a serem compreendidas. Por exemplo, entre Alemanha, China, Estados Unidos e mais alguns outros países, se forem comparados, os procedimentos não são iguais. Por exemplo, China, você tem que submeter os documentos, além de ter emitido com a autoridade chinesa. Passar por um tabelião, por exemplo, um notário para reconhecer uma firma, autenticar uma cópia. Deve submeter ao Ministério dos Negócios Exteriores da China, antes de ir para a autoridade brasileira. E a autoridade brasileira não é qualquer autoridade brasileira no território lá, no país da China. Tem que ser a da jurisdição consular mais próxima. Então, tem que cumprir essas formalidades. Em outros lugares, não existe essa formalidade de passar por um departamento, ou um ministério, antes de ir para a autoridade brasileira. Esses detalhes, esse nível de precisão, você só tem, na legislação de cada país, só tem como confirmar, basicamente, se for necessário, se houver dúvida sobre a legitimidade daquele documento, em consultas às próprias embaixadas e consulados naqueles países. Mas isso, normalmente, não é necessário. Quando a embaixada brasileira e consulado já chancela, normalmente, já foi cumprido o trâmite de legalizar os papéis para a saída do país. Quando os documentos são enviados para o Brasil, segundo a legislação brasileira, principalmente o Manual do Serviço Consular, jurídico e consulado do Ministério das Nações Exteriores, existe o requisito de que a tradução seja feita obrigatoriamente no Brasil, salvo se ele já foi criado originariamente em português. Então, se ele é um documento que foi criado em português, qual é o requisito para trazer para o Brasil? Apenas consularizar, porque ele já é um documento em português, mesmo criado no exterior. Se o documento de habilitação dele, daquela empresa, os documentos, eles são criados em outro idioma, a tradução não deve ser feita lá fora. A tradução deve ser feita somente aqui no Brasil, porque a legislação brasileira assim especifica. Por exemplo, a legislação do tradutor público, ela especifica que esse é o profissional que tem fé pública nos documentos, representando a tradução fiel do documento original. E traduções de traduções não devem ser aceitas, porque em algumas situações, você traduzir, por exemplo, do mandarim para o inglês, do inglês para o português, isso pode dar diferença de redação nos documentos. Então, em razão disso, o documento deve ser trazido conforme a sua redação original, para, depois que foi chancelado pela autoridade brasileira e saiu do país e chegou ao Brasil, submetido a um tradutor geramentado aqui, que vai criar a versão em português que corresponde àquele idioma. E na licitação apresentar os dois. Aquele documento original do idioma, do outro país, junto com a versão selada, que o tradutor público tem fé pública e coloca um selo. Ele vai apor um selo no documento. Isso tem fé pública e considera-se a redação que prevalece para fins de licitação. De uma forma que todos podem compreender todos os documentos de todos os licitantes. Então, o brasileiro pode exercer o seu dever e direito de fiscalizar os documentos do licitante estrangeiro, porque eles estarão em português. Eles têm a versão original, mas eles estarão com a versão também em português, para ser anexado ao processo. A questão também da quantidade de documentos e da discriminação. Excesso de documentos é uma questão que viola a parte final do artigo 21, do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Porque, pela regra básica, só se deve pedir os documentos que sejam essenciais a garantia de cumprimento das obrigações que se deve ter no futuro contrato. Então, veja, já é difícil para o licitante estrangeiro, em um mês, por exemplo, legalizar todos os papéis e traduzir e estar participando da licitação. Se você coloca excesso de exigências, dificulta mais ainda. Isso perde o sentido de se fazer uma licitação internacional, que é maior competitividade, ampliação de licitantes, redução de preço e vantagens para a administração pública. Com relação agora à questão de quem assina os documentos, determinados documentos da habilitação do licitante estrangeiro simplesmente são cópias autenticadas. Então, do mesmo jeito que um balanço patrimonial no Brasil existe, aqui e lá também existe, com umas pequenas diferenças. Por exemplo, em alguns países, o sócio, o dono da empresa, não assina balanço patrimonial. Então, dentro das particularidades da documentação que vem do exterior, é preciso entender que algumas diferenças vão acontecer. Por exemplo, os balanços, além de alguns não precisarem de assinatura de contador, como no Brasil você tem a assinatura do contador e do proprietário da empresa, em alguns países também observar o tempo, porque não apenas o orçamento, mas a questão do balanço pela legislação do outro país pode ser em data diferente da brasileira. Então, não é incomum que chegue ao Brasil um documento em que é fechado no meio do ano, quando no Brasil ele é fechado em 31 de 12 de cada ano. Então, isso não é ilegal. Apenas, se houver dúvida, a administração pode paralisar a licitação, fazer uma diligência, fazer consultas a embaixadas, consulados, ou daquele país aqui no Brasil, para tentar sanar essa dúvida, ou consulado e embaixada do Brasil naquele país, para tentar verificar essa questão da legislação daquele país e apurar se o documento é aceitável. Porque o documento pode parecer estranho, mas ele é perfeito para a legislação daquele país. A questão também de documentos como certidões negativas que não existem naquele país. Existem realidades, por exemplo, de certidões negativas de débito tributário que não existem exatamente como as conhecidas no Brasil. Então, certidão negativa de débito tributário não é em todo o país que você vai achar o documento idêntico. Existem outros com nomes parecidos, regularidade. A mesma questão para assuntos de previdência. Alguns países não possuem o documento equivalente à certidão negativa de regularidade perante o INSS. O documento não é exatamente o mesmo. A mesma questão para FGTS. Não existe em países como a China, por exemplo, que esse documento não existe. O similar da FGTS simplesmente não existe. Então, nesse caso, o que você aplica? A própria regra da Lei 866 que prevê que se atende. O que o brasileiro atende, você atende com documentos equivalentes. Nesses casos, alguns documentos nem existirão. E a lei coloca, então, essa ressalva. Na medida do possível, vai atender. Pode ser que não tenha aquele documento e fica ressalvado que não tem. Mais adiante, eu vou falar das diligências que se pode fazer sobre essa questão. Bom, eu queria mencionar aqui que, junto com essa parte dos documentos do artigo 28, principalmente do 28 ao 31, todo brasileiro e todo estrangeiro tem que seguir a mesma sequência. Então, no edital de licitação, apesar de poder ter dois blocos de texto, a habilitação dos licitantes brasileiros, a habilitação dos licitantes estrangeiros, em separado no edital, a questão é que o roteiro, basicamente, tem que ser o mesmo. Apenas com aquela ressalva de que, não existindo documento, vai ter que ser feita a informação de não possuir aquele papel no país de origem. Mas, hoje, extremamente comum que os editais separem uma listagem de documentos para o licitante nacional e para o licitante estrangeiro, embora, basicamente, seja o mesmo roteiro. A questão também, ligada à documentação, de quem assina. Então, quem assina lá fora todos os atos em cada documento, basicamente, você só tem um documento que vem assinado especificamente para a licitação. O documento principal é a própria procuração da pessoa que vai estar representando no Brasil a empresa estrangeira, o licitante estrangeiro, junto com esses documentos que simplesmente vão ter cópias, ou certidões, ou documentos públicos daquele país. Aqui, a questão vai ter que ser o cuidado com esse representante, esse representante, além de chegar na licitação com documentos consolarizados, traduzidos para o ator regimentado, ele mesmo deve ter uma procuração que seja coerente com o que está nesses papéis. Por exemplo, provando quem passou os poderes para que ele possa participar dessa licitação e os limites desses poderes. Com relação à habilitação das empresas em licitações com recursos do BID e do BID, nesses casos específicos que a gente já comentou até em aula passada, que existem diferenças de legislação, não vai ser aplicado o roteiro da 866 exatamente. Algumas regras brasileiras vão ser impositivas, tem que ter a regularidade, senão não contrata com a administração pública, não se contrata. Mas o roteiro de habilitação, os documentos de habilitação, normalmente o BID e o BID, eles têm o manual, tem o modelo de edital pronto, os requisitos de habilitação já estão prontos, moldados para aquela realidade diferente, mas com alguns campos específicos. Por exemplo, em caso de existir legislação específica com alguma habilitação, alguma questão técnica que só a legislação local daquele país possui, no caso do Brasil, ela precisa ser incorporada nesse edital mesmo do BID e do BID. Um exemplo, mesmo nesses projetos, saneamento, questão de estrutura com dinheiro financiado, recursos financiados pelo BID e pelo BID e outras instituições, entes de cooperação internacional, mesmo assim não se consegue dispensar agências como regularidade da parte do CREA, documentos de irregularidade perante o CREA. Então, alguns outros documentos são acrescentados, são listas de documentos um pouco diferentes, mas alguns são impositivos pela legislação brasileira e têm que ser considerados. A questão do conteúdo similar, tanto a lei 866, como as normas de pregão se reportam a isso. No caso de pregão, o decreto 3555, que é o que trata de pregão presencial, e o decreto 5450, eles têm uma redação mais ou menos próxima. Há diferença muito pequena em relação ao 866, mas a redação é mais avançada, mais apurada. Por exemplo, eles colocam que o representante tem que ter poderes para responder à administrativa e judicialmente. Na lei 866, a redação é responder à administrativa ou judicialmente. E na legislação de pregão, a palavra já é mais aperfeiçoada, administrativa e judicialmente. Um outro detalhe, a questão da tradução, a lei 866 é mais enxuta em termos de dizer consularizados e traduzidos os documentos para habilitação, enquanto que a legislação do pregão já é mais detalhada. Ela coloca consularizados e traduzidos, ainda coloca que deve ser traduzido, coloca a questão da vinculação com a jurisdição consular, que vai ser utilizada, traduzido lá, traduzido no Brasil, consularizado no país de origem, perante a autoridade brasileira, e consularizado, então, lá fora, aqui, só traduzido aqui. Isso se complementa com o manual que eu já mencionei, manual do Serviço Consular Jurídico do Ministério das Reações Exteriores, que é expresso ao dispor que, no caso de documentos que não tenham sido originados originados em português, eles, obrigatoriamente, para ter validade no Brasil, precisam estar consularizados na jurisdição consular de origem, autoridade brasileira lá naquele país, e traduzidos obrigatoriamente no Brasil, a expressão mais incisiva, traduzidos obrigatoriamente no Brasil, não dando margem à tradução de tradução, que eu já comentei sobre isso. Bom, com relação ao idioma, você tem o pressuposto de que qualquer documento que vai para a habilitação, vai para a proposta, ele precisa ser em português, não só pela regra da Constituição Federal, que se reporta ao idioma português, artigo 224, documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no Brasil. Então, você tem a Constituição Federal, o Código Civil, artigo 224, e ainda tem as regras da Lei 866, que é explícita ao dispor, lá no artigo 33, paráfro 4, que os documentos são equivalentes, mas que não se dispensa à consularização, à tradução, e isso vinculado à representação legal da empresa no Brasil. Uma questão básica para separar, para diferenciar, habilitar a empresa, o representante que está assinando papéis por ela na licitação, não precisa necessariamente ser o representante comercial, pode ser apenas uma pessoa designada para aquele ato, para aquela licitação naquele momento. Então, hoje, existem duas situações, o representante comercial das empresas, que revende produtos dela aqui no Brasil, pode ser um agente de vendas, mas para fins de estar habilitado e juntar essa documentação e credenciar aquele representante, por exemplo, no pregão, é necessária especificamente a designação dessa pessoa para participar daquela licitação. Senão, o conjunto da habilitação dele está pronto, mas existe uma falha, que é não ter o representante legal com esses poderes específicos. Deve estar vinculado a isso. Não há liberdade do agente público de desprezar documentos. Então, por exemplo, não é na dúvida que ele vai simplesmente deixar de pedir os documentos. Nesse caso, ele tem que fazer o quê? Empreender diligências, que a gente vai comentar mais adiante, diligências que podem ser feitas para checar a informação da legislação do outro país. O que acontece muitas vezes é que o pregoeiro, o presidente da comissão de licitação, não tem a informação se aquele determinado documento é ou não legítimo, ou até se ele é falso ou não. Então, situações verdadeiras. Por exemplo, alguém declara que no país dele não existe aquele documento X, e isso é uma fraude, isso é uma mentira. Qual é a consequência disso? Se for apurado, se for apurado, que realmente o documento existe, e o licitante está afirmando uma inverdade de que o documento não existe no seu país, isso já se caracteriza crime. O representante dele, que está assinando o papel, tem a procuração para responder por todos os aspectos em nome dessa empresa. A própria empresa pode ser punida administrativamente por, por exemplo, fraudar a informação sobre a existência de um documento no seu país. Particularidades, vou exemplificar algumas. Nos Estados Unidos, além da questão do balanço serem datas diferentes do balanço brasileiro, balanço patrimonial das empresas, a questão também da assinatura do contador, que não é necessária. Existe também a questão dos documentos americanos, que são submetidos a autoridades locais antes de irem para a consularização na autoridade brasileira. Isso é um requisito do país deles. Mais uma outra questão, que em outros países não existem. Por fim, alguns outros documentos, como, por exemplo, certidão negativa de falência. Lá não existe mesmo. O que existe é o quê? Uma consulta que qualquer pessoa pode fazer, no site de um tribunal, tem a corte de falências, por exemplo, uma empresa de Nova York pode apresentar um documento, ela não consegue emitir uma certidão equivalente à certidão negativa de falência. Esse documento exatamente idêntico não existirá. Mas existe o quê? Uma consulta, que pode ser feita, inclusive, via internet, que simplesmente não aparece resultado para o nome daquela empresa. Em razão de alguma falência, o nome da empresa constaria naquele banco de dados. Mas, como não existe, considera-se que ela está em situação irregular. Porque, se fosse uma empresa em processo, por exemplo, de falência, constaria no nome, no resultado da pesquisa no banco de dados. Isso é um banco de dados até aberto na internet para qualquer pessoa conferir. Ok? No caso dos documentos técnicos, existem os documentos dos engenheiros, por exemplo. A parte técnica revela umas outras particularidades. Documentos dos engenheiros. Nem todo engenheiro que é engenheiro num país da Europa, da Ásia, enfim, de outro país, ele é exatamente engenheiro, equivalente a engenheiro no Brasil, naquela mesma especialidade. Por exemplo, ele pode ser considerado engenheiro elétrico naquele país, mas no Brasil ele é considerado um técnico. Isso depende do quê? Da posição do CREA a respeito do currículo deles. Se for analisado o currículo, algumas vezes podem surgir diferenças. E aquela pessoa que se diz que é engenheiro no outro país, realmente é. Mas para fins de legislação de enquadrar na profissão de engenheiro no Brasil, ele não é considerado engenheiro, é considerado apenas um técnico. Esses pontos em particular já entram numa análise dos documentos técnicos que o CREA pode ajudar, inclusive, a sanar, a resolver essas dúvidas. Nesse caso, existe legislação editada pelo CONFEA, que detalha a questão da documentação, as documentações todas submetidas pelos consórcios, a documentação do profissional engenheiro que vem de fora, a documentação relativa a validar um atestado de uma obra feita no exterior. Existe procedimento para isso. Não é preciso haver um papel, um documento que prove que a empresa se registrou no CREA para participar da licitação de engenharia. Não é exatamente registrar a empresa no CREA, é submeter papéis via CREA, mas não abrir a empresa no Brasil, submeter a empresa às exigências que a outra brasileira tem quando está aberta. Basicamente, se analisa os documentos do profissional, do atestado de capacidade técnica, e pode ser feita, por exemplo, a consulta a quem emitiu aquele atestado para verificar a certeza, a veracidade daquela informação prestada naquele atestado de capacidade técnica. A questão do atestado de capacidade técnica também revela detalhes diferentes para habilitar as empresas. Uma empresa que venha participar diretamente no Brasil deve apresentar um atestado de capacidade técnica de que ela atende todos os requisitos, pelo menos o contexto, com características básicas daquele serviço, daquele objeto, daquele bem a ser vendido, daquele objeto se já vendeu, se já executou aquele tipo de serviço, mas basicamente ela precisa atender o que o brasileiro atenderia. Com a ressalva, no caso, então, dos consórcios, os atestados de capacidade técnica que vêm do exterior, além de serem consularizados e traduzidos, eles precisam especificar que parte do objeto eles atendem quando for o caso do consórcio, porque habilitação em consórcio é um conjunto. Então, não se sustenta um consórcio em que a empresa estrangeira preencheu todos os requisitos, apresentou todos os papéis, mas a empresa brasileira deixou de apresentar um documento seu, simples, pode ser um atestado de capacidade técnica de uma obra para alguma parte do projeto que será executado. Se o licitante brasileiro falha em algum documento, ele prejudica todo o consórcio. A mesma coisa do licitante estrangeiro. Não adianta o brasileiro consorciado estar perfeito nos seus documentos se o licitante estrangeiro deixa de apresentar um determinado papel. Então, isso é uma coisa importante a ser considerada. Todos devem apresentar as propostas idênticas. No caso de algumas particularidades em que não se tem aquele papel, isso acontece bastante. Existem alguns exemplos em que as empresas simplesmente declaram que não existe o papel no país. Às vezes declara falsamente, mas na maioria das vezes é verdade que realmente o documento não existe. O que os editais pedem é que consiga um elemento, alguma informação, muitas vezes, alguma informação de alguma autoridade, de algum órgão de embaixada, consulado, algum órgão de governo ou outra entidade falando sobre a legislação daquele país para evitar ou verificar se aquilo foi fraude ou não foi. E realmente isso pode acontecer. Inclusive, acontece que alguns licitantes declaram falsamente e a própria pesquisa simples na internet mostra que está ocultando ou informando algo inverídico em relação à legislação do seu próprio país. Isso dá em sejo aquelas questões de punições administrativas. Tem a parte criminal de quem produziu aquele documento, isso é um outro detalhe, mas basicamente com relação à empresa, a administração tem o dever de apurar o que aconteceu, suspender a licitação, averiguar o que aconteceu com aquele documento que seja falso e dar encaminhamento, tem a obrigação de dar encaminhamento para apurar aquele tipo de fraude. Não é uma liberdade deixar de apurar. Se você tem ausência de documentos, isso por si só não é fraude na licitação. Agora, se ele diz, não tenho esse documento porque no meu país a legislação não prevê, isso é falso, aí sim a realidade muda e a empresa está no âmbito de atuação para levar, ser sujeita à punição administrativa. Bom, o que eu queria ressaltar com relação à questão da habilitação dos documentos similares. Similares existem vários, mas não é equivalente nem similar aquilo que depende de um órgão que fiscaliza no Brasil alguma atividade, por exemplo, para fim de responsabilização de pessoas. Então, por exemplo, exercício de atividade profissional e outro. Por exemplo, se você tem um documento equivalente do CREA, mas de outro país, não existe a possibilidade de usar esse documento no Brasil se ele não for chancelado, arquivado no CREA por uma questão prática. O CREA tem controle das obras, então, por exemplo, se no exercício, na execução do contrato, ocorre alguma coisa, um desmoronamento, uma questão de que causa a sabedade civil. O CREA tem a obrigação de ter fiscalizado isso antes, está na jurisdição do CREA, nas atribuições do CREA, ele tem que ser informado quando empresas estrangeiras, por exemplo, estão participando em consórcios, principalmente nas obras, nas licitações de engenharia, ele é avisado, informado, esses papéis passam pela essência do CREA, porque ele fiscaliza no Brasil obras, sejam de empresas brasileiras, sejam executadas por empresas estrangeiras. A mesma coisa com relação ao Exército. Então, por exemplo, não se pode vender qualquer arma no Brasil. Existem armas que não vão poder entrar no Brasil, não podem entrar no Brasil para venda. Elas são exclusivamente destinadas às forças armadas. Então, por exemplo, você vai encontrar armas que não são livres do comércio para nada. São apenas dedicadas ao Exército, Marinha Aeronáutica, como também existem algumas outras substâncias. Então, por exemplo, o Exército exerce o controle basicamente em relação a armamentos, produtos de defesa. A Polícia Federal já tem um controle diferente com relação à questão de produtos que possam se transformar, serem usados como drogas, explosivos. Por exemplo, explosivos. Nesse caso, se você consegue comprar produtos que entram no Brasil, a empresa precisa estar autorizada a fazer isso. A questão da habilitação da empresa é uma questão que passa também em outros casos. No caso da área de saúde, não é só o produto da empresa que deve estar legalizado perante a avisa. Tem um detalhe específico em relação à empresa. Por exemplo, ela deve ter a certificação de boas práticas de fabricação. Porque no Brasil, somente quando aquela empresa está certificada como empresa que tem boas práticas de fabricação, e aí ela tem também as boas práticas para transporte, armagenagem, ela consegue, depois disso, o registro do medicamento, do produto, do equipamento médico hospitalar. Primeiro, especialmente nessa área de medicamentos, a empresa precisa provar, ela precisa ter a condição de empresa certificada como empresa com boas práticas de fabricação. Isso segue normas rígidas a serem verificadas. Hoje, no Brasil, como é que isso é feito? A empresa que representa a estrangeira no Brasil, pede à Anvisa o agendamento de uma visita à fábrica no exterior. Normalmente, dois técnicos da Anvisa viajam ao exterior e visitam a fábrica e fazem uma inspeção. Após a inspeção, retornam ao Brasil. Obtida depois desse relatório, obtida a certificação dessa empresa lá no exterior, aí é que se passa para o passo seguinte, para a etapa seguinte, de legalizar o produto, por exemplo, o medicamento. E aí sim, registra o medicamento. Qual a diferença das duas situações, por isso que eu estou comentando? Certificar as boas práticas tem a ver com a habilitação da empresa. Registrar o produto, o medicamento, tem a ver com o produto, ou seja, com aquilo que vai ser aceitável ou não na proposta dela. Então, é importante compreender essa diferença. A questão da habilitação da empresa, diz respeito à atividade dela, inclusive lá no exterior, exemplo, boas práticas de fabricação. A questão do produto em si, é algo que vai ficar focado para autorização, inclusive para fins de compor, de integrar aquilo que ele está ofertando, fazer parte da proposta dele. Então, existe essa diferença básica. E os documentos de entidades, dos países de origem, que fazem, que desempenham funções similares, as agências reguladoras brasileiras, por exemplo, eles não servem para suprir, como eu já disse, não servem para suprir a obrigatoriedade dos documentos que só podem ser expedidos aqui no Brasil. Tanto que a lei faz aquela ressalva. Tanto quanto possível se atende com documento similar. Não é tudo que vai ser similar. Bom, a questão também, a questão também dos órgãos competentes, órgãos competentes, e aí, órgãos competentes para habilitação com relação a requisitos que o artigo 42 menciona. Quando se vai enumerar os documentos para habilitar uma empresa, você tem que considerar o que? Que o artigo 42 menciona. O que a licitação internacional tem que ter? As regras de política comercial brasileira, e as regras também da parte de órgãos competentes, coloca também comércio exterior, e uma das coisas que se ressalta é com relação a empresa, o país de origem na empresa. Dependendo do país, por exemplo, você tem diferenças para a proposta. Isso existe, porque o Brasil pode ter tratados, então isso foi no preço. Mas eu preciso fazer esse destaque para voltar à habilitação. No caso da habilitação, não. Então, veja, se existe uma medida anti-dumping, uma medida de proteção ao mercado brasileiro, em cima de empresas daquele país que vendem produtos para o Brasil, isso recai em cima basicamente dos produtos daquelas empresas que vêm para cá, mas isso não discrimina a empresa. Os documentos basicamente são os mesmos. Isso discrimina basicamente o produto. Não é o assunto específico para discriminar a empresa com relação aos papéis de se habilitar. Desde que a empresa consiga atender a questão da habilitação jurídica, econômico-financeira, com balanço patrimonial, com esses documentos que são comuns, a questão técnica e a questão fiscal e trabalhista. Basicamente, atendendo isso, ela está com condições de ser habilitada para a licitação. Lembrando uma coisa, quando ela se habilitar em consórcio, não se pode desconsiderar a coerência entre o patrimônio e o capital social dela, essa questão econômico-financeira, relacionada à proporção do objeto que ela vai assumir. Ela não pode ter um capital, um patrimônio irrisório para assumir uma parcela muito grande do contrato que vai ser executado. Precisa ver essa coerência, porque o próprio artigo da lei de licitação, o artigo 32, parágrafo 4, ele dá margem a essa imposição. Bom, com relação à habilitação, vocês têm quatro séries de documentos. a jurídica econômico-financeira, a técnica, a trabalhista. Nesse ponto da trabalhista, eu preciso fazer uma ressalva. Agora, em janeiro desse ano 2012, entrou em vigor aquela regulamentação que alterou a lei 866 para inserir um documento chamado Cerdão Negativa de Débitos Trabalhistas. Enfim, as empresas somente podem participar de licitações e se apresentarem regularidade em relação a dívidas trabalhistas. Significa dívidas trabalhistas que já estão decididas, a empresa não pagou, não vai conseguir a certidão. Esse documento em particular, que está gerando muita polêmica, inclusive, já tem uma ação de red de emocionalidade no Supremo sobre esse documento, esse em particular não pode ser atendido praticamente nenhum outro país, as licitações brasileiras que se tem notícia até hoje, nenhum outro país já apresentou algum documento similar. Então, nesse caso, esse documento específico, a certidão negativa de regularidade trabalhista, não consegue ser atendida pelos licitantes estrangeiros, porque simplesmente eles não têm esse mesmo documento lá. Um documento que mapeie um banco de dados, toda a questão de passivo trabalhista, que a empresa tenha aberto, tenha que pagar e não tenha pago no seu país de origem. Isso não existe especificamente, aí fora não se tem notícia dessa informação. Por esse detalhe específico, eu gostaria de fazer essa ressalva de que esse documento não está sendo apresentado nas licitações pelos licitantes estrangeiros, porque ele simplesmente não existe nos outros países e aqui é uma inovação. Ok? Bom, com relação a consórcio, quantitativos de atestados. Pode ser composto um quantitativo de atestado com a soma? Sim. Então, você pode apresentar, por exemplo, se você tem uma obra muito complexa e é uma obra de aeroporto que vai ter bens e vai ter a engenharia civil e vão ser importados e instalados equipamentos, máquinas. O que pode se fazer para habilitar a empresa com mais de mim e com vários atestados? Eu posso ter um atestado especificamente de que eu vendi aquele equipamento, posso ter um outro atestado especificamente da obra para instalar e montar aquele equipamento e posso ter um terceiro atestado e um terceiro consorciado dizendo que aquela outra empresa brasileira tem expertise para instalar, para operar e para inclusive fazer manutenção reposição de peças em uma determinada máquina. Por exemplo, manutenção periódica. Então, existem situações que você pode ter em um mesmo consórcio três atestados com conteúdos diferentes. O atestado da parte de obras, o atestado de que já vendeu aquele produto lá no exterior e um atestado específico de que aquela determinada empresa, um terceiro licitante do mesmo consórcio tem expertise, por exemplo, somente para a parte de manutenção. Isso é possível fazer. Alguns países e algumas entidades não expedem, não emitem determinados atestados que os licitantes precisam. Por exemplo, já aconteceu aqui no Brasil de licitantes que vêm participar de licitação, por exemplo, Casa da Moeda do Brasil. não é simples a nível global, não é simples de conseguir um outro governo de outro país que faça a emissão de um atestado de capacidade técnica para aprovar a habilitação nessa licitação aqui no Brasil, um documento que diga que a empresa X vendeu uma marca que fabrica moeda com tais características em tal lugar e que diga o nome da empresa onde e quando vendeu, porque isso é considerado uma informação estratégica, uma informação que fica no segigo daquele país. Simplesmente a empresa pode já ter vendido aquele equipamento, mas o governo daquele outro país se recusa a emitir um atestado. Isso já aconteceu em situação verdadeira. A mesma coisa na área de armas. Existem também outras particularidades interessantes. Por exemplo, o governo de alguns países não emite atestado que afirme que uma empresa X vendeu metralhadoras tais e tais e tais para o seu exército. Não emite esse atestado mesmo que tenha sido feita a venda. Na prática isso fica com a visão de prejuízo às empresas que querem vender ao Brasil mas elas não conseguem os documentos. Solução jurídica que existe. Tentar providenciar um atestado de qualquer outro país que já tenha comprado esse tipo de equipamento de arma de produto. Porque os atestados não têm discriminação de ser do seu país de origem. Por exemplo, uma empresa da Europa pode ter vendido armas para o governo americano ou só para o Canadá ou para o Japão. Alguns governos podem não emitir um atestado que ela precisa para participar da licitação no Brasil mas então como não tem discriminação não existe discriminação pela origem do atestado posso pedir um atestado de que a empresa já vendeu armas para Colômbia Chile para qualquer outro país para outro país da Europa que imita esse mesmo documento. Não existe essa restrição pelo país da empresa com os documentos daquele país. Se ela provar que vendia em algum outro lugar do mundo aquele mesmo tipo de equipamento o atestado prova que ela tem capacidade técnica de vender fabricou vendeu aquele tipo de produto aquele equipamento a mesma coisa com relação a obras não existe discriminação do licitante estrangeiro de onde ele tenha feito uma obra com as características que se precisa no Brasil e não existe nem prazo para isso então se ele fez há 5 anos 10 anos atrás uma ponte uma determinada obra com aquelas características similares compatíveis com essa que será a obra feita no Brasil é aceitável o atestado ainda que não seja do país dele seja de um governo de outro país isso não existe não existe nada de regular nesse tipo de procedimento ok bom com relação às perguntas eu vou feito esse panorama vou deixar livre as perguntas aos nossos alunos vamos depois fazer um resumo geral dessa parte de habilitação da empresa e passar as perguntas para que depois a gente possa sintetizar esse contexto de como habilitar a empresa brasileira e a estrangeira para fazer as últimas considerações professor quais os instrumentos para as diligências para realizar as diligências se um determinado documento ele é legalmente se ele existe ou ele é legalmente existente de um outro país obrigado pela pergunta hoje é bastante simples que no caso que no caso de dúvida a autoridade brasileira está conduzindo a licitação para o procedimento para o procedimento peça ajuda por exemplo se o documento for se o documento for de uma empresa que fica próxima a Miami uma empresa americana próxima a Miami ou uma ligação telefônica um pedido de informação com os dados de quem pode passar essa informação no consulado geral consulado do Brasil Miami pode tentar conseguir essa informação a mesma coisa conseguir informação com autoridades americanas aqui isso não é a praxe não é função da embaixada ficar fazendo isso nem dos consulados mas é eventualmente se consegue essas confirmações de legislação não é o comum existem tantos pedidos que as autoridades começam a dizer que não é função daquela embaixada do consulado ficar o tempo todo para todo o Brasil prestando explicações sobre a legislação do seu país rotineiramente até porque o volume de pedido de documentos assim dessa natureza é muito grande é muito grande isso começa a dificultar o trabalho das embaixadas consuladas desses outros países aqui no Brasil mas existem esses canais existem também por exemplo as embaixadas consuladas podem ser fontes de informação camas de comércio podem ter informações complementares sobre isso por quê? porque elas são entidades reconhecidas internacionalmente para geração de negócios de empresas com empresas conhecem as regras da legislação do seu país podem prestar informações complementares mais uma outra fonte de informação mas no caso do brasileiro que precisa de informação talvez o apoio mais rápido mais imediato seja a sua embaixada o seu consulado naquela jurisdição de origem do documento se for um documento chinês tentar fazer um contato com a embaixada do Brasil na China para conseguir a informação ver se pode ser facilitado o acesso a confirmar essa informação mas isso não é um meio só eu estou dando alguns exemplos de como confirmar a legislação existem também ferramentas de busca sobre a legislação dos outros países mas enfim tem vários meios de checar isso ok professor como os digitais tratam a inexistência de documentos similares no exterior obrigado essa pergunta está relacionada também à anterior os editais hoje em parte eles colocam um anexo com uma simples declaração da empresa sobre as penas da lei de que os documentos tais e tais e tais normalmente tem três ou quatro linhas normalmente três ou quatro linhas porque são poucos documentos que não existe equivalente então três ou quatro linhas em que o licitante escreve o nome do documento e declara que esses dois três ou quatro documentos do máximo isso ao geral não existem no seu país e declara em um em um um anexo do edital que vai fazer parte vai ser impresso uma declaração e colocado nos documentos da empresa na parte de habilitação um detalhe esse documento esse documento que é uma declaração do licitante significa que ele está comprometido dizendo que está declarando a verdade pode ser objeto da fiscalização pelos outros licitantes que podem dizer não o documento a afirmação dele é falsa no país dele existe essa legislação e aí pode se desdobrar a questão da estabilização de várias formas então então é isso existe os editais alguns deles colocam que deve ser atendido por documento equivalente ou deve ter uma prova de que não existe o documento acontece que em alguns lugares é difícil fazer isso que se chama de prova negativa não se consegue uma declaração de um governo do outro país não é fácil de conseguir uma declaração do governo do outro país dizendo que ali naquele país não existe determinado documento isso não é exatamente a função dos órgãos de governo de governo no exterior então difícil se conseguir por isso por isso existe uma quantidade razoável de editais hoje que pedem uma declaração do licitante sobre as penas da lei e sobre a questão da possibilidade de diligências para confirmar isso de que não existe aquele documento no país dele basicamente tem sido esse o contexto dos editais hoje que se verifica no Brasil professor qual é o tereo prático para uma documentação ser enviada de outro país para o Brasil obrigado basicamente em cada país você vai ter que ter a primeira observância de submetido ao notário público por exemplo autenticar uns papéis ou reconhecer alguma assinatura isso segue a legislação do país dele então por exemplo existe um país em que o oficial que tem a fé pública ele anda com carimbo no bolso e ele autentica documentos na sua casa existe isso essa diferença da legislação dos países então hoje é bastante comum ter diferenças em relação a produção dos papéis naquele país então por exemplo não precisa ir a um cartório o oficial pode ir até o seu local e autenticar os papéis e isso até diferente do sistema brasileiro mas tem uma coisa que vem logo em seguida alguns países tem um crivo antes de chegar na autoridade brasileira tem que passar por uma autoridade deles também do governo daquele país departamento de estado ou então ministério de negócios exteriores ou alguma alguma barreira antes do documento ser entregue a autoridade brasileira a autoridade brasileira nos consulados e embaixadas ela não interfere no conteúdo do documento é preciso ficar claro que ela só chancela para dar legitimidade quanto a origem daquele documento dizendo esse documento está consularizado significa que ele ele veio daquele país e a autoridade brasileira está dizendo que ele é legitimamente um documento criado naquele país ela não pode não deve não interfere no conteúdo do documento é pago valor para essa consularização os documentos depois são retirados na embaixada ou consulado mais próximo que é onde deve ser submetido o conjunto de papéis isso vale para habilitação e para proposta para proposta não deve ser traduzido por antecipação lá fora porque isso pode dar diferença e pode ser inclusive imputado um vício porque a tradução precisa ser feita pela direção brasileira somente aqui no Brasil e traduzido e aí a questão da tradução traduzido é traduzido no Brasil para o tradutor fundamentado que tem fé pública não precisa reconhecer a firma dele porque ele já é um profissional que tem fé pública e não se pode juntar apenas a tradução deve juntar a tradução junto com o original de onde ele obteve de onde ele produziu esse documento que é a a versão traduzida ok bom nesse resumo o que a gente pode simplificar do contexto de habilitar as empresas estrangeiras devem cumprir o roteiro especialmente do artigo 28 a 31 tanto as empresas brasileiras como as empresas estrangeiras não discriminar em nenhum dos aspectos se escagem trabalhista e os outros porque o artigo 3º da lei prevê que não se discrimina com relação aos papéis por exemplo não se deve discriminar não tem que ter mais exigência nem para o brasileiro nem para o estrangeiro basicamente é o mesmo nível de exigência atende-se o que é exigido do 28 a 31 da lei de licitação sim mas atende-se por documentos equivalentes e em algumas situações os equivalentes tem algumas particularidades como por exemplo eles tem datas diferentes e formalidades diferentes como no caso do balanço patrimonial de empresas de outros países mas com relação a questão da aceitação não discriminar seguir o roteiro do artigo 28 a 31 se possível o edital de licitação deve separar os dois roteiros para que no edital no ponto que fala de documentos dos estrangeiros fazer essa ressalva e que deve consularizar traduzir e se reportar a um anexo por exemplo que tenha uma declaração de que os documentos que ele não tem não conseguiu e isso se deve ao fato de não existir no país dele feito isso considerar também a regra da habilitação em consórcio não pode haver defeitos na documentação nem de um nem de outro porque o consórcio cai como um todo se tiver defeito na documentação de um prejudica toda a possibilidade de participação dos dois ok e em relação a habilitação também a questão da receibilização no caso da participação direta das empresas estrangeiras responsabilidade só com ele no caso da participação de empresas em conjunto em conjunto responsabilidade de ambos solidariamente inclusive pelos papéis que juntarem na habilitação se houver alguma fraude ok bom perguntas sobre o tema de hoje vocês podem mandar para saberdireito arroba stf.jus.br o e-mail identificar o título do curso licitação internacionais a aula especificamente de habilitação dos licitantes a questão do professor mencionar o nome Jonas Lima o título da aula e o curso para rever as aulas vocês podem acessar o endereço www.youtube.com barra saberdireito aula e nós convidamos também a vocês assistirem os outros programas da família saber direito www.youtube.com saberdireito responde e www.youtube.com barra saberdireito debate com isso nós agradecemos a atenção e na próxima aula nós vamos falar da parte final que é a parte de julgar as propostas dos licitantes nacionais e estrangeiros obrigado